Olha isso gente! Ketchup caseiro com beterraba. Seu filho não come frutas, verduras e legumes? Esse ketchup tem beterraba, muito tomate e sem conservantes. Então sabe aquela dica que eu sempre dou? Usar um alimento que a criança já come e incluir outros e depois comunicar com essa criança que ela está sendo vitoriosa, que ela está sendo corajosa em provar novos sabores? Pois é, essa é uma receita deliciosa. Gente, tem gosto de ketchup mesmo, olha isso! É um ketchup, não tem jeito. É só você manter. Igual está aqui no descritivo, eu vou deixar para você os ingredientes nas quantidades certinhas. Se você seguir, você vai ter um ketchup delicioso, 100% natural. E se seu filho anda falando ECA para tudo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos com o tema seletividade alimentar. E também vou deixar no descritivo um link para o meu curso ECA, essa expressão nunca mais. E se você deseja mais receitas nutritivas que agradam o paladar das crianças, eu também vou deixar no descritivo o link para o meu ebook 50 receitas nutritivas que agradam o paladar das crianças. Então, se seu filho ama ketchup ou você ama ketchup, tem o costume de comer no dia a dia, vale a pena fazer essa versão com beterraba. E se você também quiser, você pode colocar aqui um pouco de cenoura. Então, é só seguir o passo a passo que eu vou explicar no vídeo, acrescentando um pedacinho de cenoura no momento de bater a beterraba. Ele vai ficar ainda mais nutritivo. Lembrando que é uma versão mais natural, então ele dura até 7 dias na geladeira tranquilamente. Então, não faça grande quantidade para sobrar muito tempo. Para ele ficar com essa aparência de ketchup e a consistência, eu retirei a pele e as sementes do tomate. Mas não joga fora, porque se você quiser, você faz um molho delicioso com a pele e com as sementes do tomate. É só você bater bem no liquidificador a pele e as sementes com um pouquinho de água, acrescentar manjericão, acrescentar o alho, o sal, o azeite e depois levar para o fogo e deixar reduzir esse molho. Esse molho de tomate, você pode deixar no seu congelador por até 6 meses e utilizar aos poucos, à medida que você for precisando aí nas suas preparações. E aí, vamos aprender a fazer essa delícia? E lembrando, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like e compartilhe com alguém que possa se interessar por essa receita. Ketchup natural recheado de nutrientes, sem conservantes. Rodou! Música 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 Essa parte que sobrou, a gente não precisa jogar fora. Se a gente bater com manjericão, azeite, sal, um pouquinho de vinagre, a gente faz um molho de tomate maravilhoso, com as sementes e com a pele. Como eu quero fazer um ketchup com a textura mais lisinha, eu vou usar somente a parte da polpa dos tomates. Então aqui dá pra fazer o ketchup e dá pra fazer também um molho de tomate. E esse molho a gente pode congelar por até 6 meses na geladeira. Música 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 Música